O que é que tu estás aqui a fazer? Anda a tu procura amigo. Deve ficar contente ou preocupado? Um pouco de ambos. Anda cá. Tenha um trabalho para nós. Sério? Tenho um cliente que está disposto a pagar um valor enorme se nós adquirirmos um certo objeto para ele. Sou todo a vida. Bem, tu não vais gostar disto. Ah não, tu deves estar louco. Calma, espera. Houve até um fim. Flim, conhecemos duas pessoas que morreram a tentar tirar alguma coisa de ti. E uma que se conseguiu safar. Mas tu pouco. Não conseguirei sem Tidrake. És o único que conseguiu sair dali e tu melhor que ninguém sabes que é um trabalho para dois. Não, não, não. Três, aliás. Pois. E já que fala no diabo, aí vem ela. Chloe Fraser. Nate. Drake. Nathan. Drake. Olá, Harry. A Chloe é das melhores condutoras neste negócio. Tomarava em conta de nós. Imagino. Bom, ouçam. Eu já tenho tudo pensado. Nós entramos pelos gotes. Estou a adorar. O que nos levará até ao pátio. A partir daí escalamos a parede, corremos pelos telhados e depois descemos até à sala de exposições. Bem fácil, não é? E agora, o que é que vale este trabalho todo? Perguntas tu. Não perguntei, mas diz lá. É isto? Uma lamparina? Já. Isso não vale nada. Não percebo. Pois, nós também não. Por isso é que andámos à tua procura. Bem, parece que trabalhas para um maluco. Algum colecionador que deve ter demasiado dinheiro e tempo livre. E já agora? Isto. Não vale o meu esforço. Mas ainda há mais. Como é que está o teu latim do século XIII, amigo? Onde é que rezaste isto? É emprestado. Diretamente dos arquivos do maluco. Em Trevisão, fomos confrontados por ladrões. O pai, o Maceu e eu ficámos sem os nossos maiores tesouros. Isto foi escrito pelo Marco Polo? Sim, obrigada. Isto também já conseguimos perceber. Infelizmente para nós, o resto é só palha. Espera aí. E para que não caísse nas mãos erradas, escondi o meu grande infortúnio no lugar mais improvável. A luz do grande Khan protege o destino dos treze. Estás a ver? Essas são tretas. Ele está a falar da frota perdida. Sim. Então, alguém me vai explicar? Marco Polo parte da China. Com 600 passageiros e 14 navios carregados com o tesouro de Kublai Khan. Um ano e meio depois, ele aporta na Pérsia, com apenas um navio e 18 passageiros. Ele registrou todos os detalhes da sua viagem, mas nunca explicou o que aconteceu aos navios, nem aos passageiros. Há algures por aí. Existem três navios carregados com o tesouro do Imperador, à espera de serem encontrados. Tem dinheiro disso que o teu cliente anda à procura. Esta lamparina está coberta de escritos mongóis. Deve ter sido uma prenda de Kublai Khan. A luz do grande Khan protege o destino dos treze. O Marco Polo escondeu algo nesta lamparina que indica a localização da frota perdida. Então, vamos enganar este tipo, certo? É isso mesmo. A linha? E por que não? Afinal, o poderá correr mal. Parabéns. Parabéns. Tchau.